Bora, 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 bora Calma, deixa eu ver QWE, beleza, show Vamo Bora, deixa eu beber meu suquinho aqui Que eu tô com sede Cadê a gameplay de ZOIA D? Que isso, Daniela? Complicado isso aí ZOIA D é embaçado Cara, suco de uva É muito bom Meu Deus Agora Ô, Lux Ô Tá louca, mano Singuid 2, KK de maestria Sério isso? Ferrou, rapaziada Vixe Muita treta Só vamo Rapaziada que tá no YouTube Vem pra StreamCraft Que tá rolando sorteios aqui Mano, a cada partida A gente tá sorteando Um baú misterioso Pra todo mundo que tá logado E assistindo a StreamCraft, tá? Então venham pra cá Parece que quando eu falo Live no YouTube Eu fico falando muito mais, mano Minha garganta tá seca Ou é porque eu fiz muitas horas de live Hoje já teve 8 horas de live Vocês tem noção, velho? Ainda são o quê? 8 horas da noite Eu já fiz 8 horas de live no dia de hoje, cara Se minhas contas tão batendo é isso Na verdade Eu acho que é isso Ó os caras querendo dar bait do mutado, velho Mano, meu chat tá querendo dar bait do mutado, velho Vocês tão querendo dar bait do mutado em mim Seus arrombadinhos Cara 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 Os caras tão querendo dar bait do mutado em cima de mim, velho Vocês são muito espertinhos, cara Foda, foda Tá mutado? Tá mutado seus arrombadinhos Tá mutado? Vocês não tão escutando esse ASMR aqui? Vocês não tão escutando isso? Tá mutado, então? É isso que vocês tão me dizendo? Vocês são troll, hein, velho Ai! Que que é isso, mano? Aaaaaaah! Need help! O arrombadinho está me invadindo Você foi totalmente enrolado, meu querido Graves Você foi totalmente destruído aqui no Rotations, bro Haha, caralho Que delícia Olha lá Já sei que não tá mutado, tá ligado? Pela reação Obrigado, Douglas Rodrigues Pelo MVP, mano Ah, eles são foda, velho Eles são foda, velho First Blood Ih, Threshão Ih, Threshão Pegou tri... Boa, Sivir Boa, Sivir Caralho, cheguei na hora certa Thresh... Mano, Thresh chorou agora Obrigado, Liu Juzou Pelo MVP Obrigado, Dedene Pelo MVP Rapaziada que está no YouTube Mais uma vez Venha pra StreamCraft Não fiquem no YouTube Vocês tão perdendo, cara Obrigado, NightfallShadow Pelo MVP Nóis Vamos lá É... Isso aqui Enchantamento do Guerreiro Show Show Pênix, cadê? RP de graça RP de graça é na StreamCraft Venha pra cá, Daniel É... Bora Que isso, o cara roubou parte das minhas galinhas, velho New Meta Invade Caralho, Monozinha solado, bicho Monozinha, você foi soladio Ela botou o Ard aqui Que isso Ela botou o Ard aqui, cara Fudeu Para de pingar, desgraça O Mordecair está tiltado, velho Vai, eu vou aí, mano Quero ver Eu quero ver Olha lá Agora pingou back, tá vendo? Jungle é feito de trouxa, cara Jungle é role de gente trouxa Olha lá, o cara roubou tudo, mano Eu sou feito de trouxa Mano, no Canobot Eu ouvi RP grátis Ouviu sim, velho Se você está na StreamCraft Você vai ganhar RP grátis, velho Obrigado, Gui, detonado pelos MVPs, é nóis E aí, Jato Box Cara, não tem mais nada para eu fazer, velho Eu acho que eu vou resetar na base Estou sem campo, não tenho jogando em cabo A Bostain resetou Mid está mais ou menos Mas a Ard está 6 Top é um Singed Está meio Zeke esse game Vou fazer uma bota e comprar uma Pink Bora É Sarah Rabene Que você mudou seu nick, Sarah Manda RP para a minha conta, patrão Manda sim Os mods tem que ser remunerados, não é não? Aí, galera Vocês foram para o curso hoje? Estamos no curso Não estamos? Estamos no curso no momento, velho Curso de Jungle Como não jogar de Kha'Zix? Mãe? 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 Morri Botlane, botlane Mano, está sem os jumps, velho Ah, a Bostain colou, velho Eu morro, mas eles matem Boa Boa Isso aí, velho Os caras, tipo, trouxão, né? Vindo para cima assim, cara Foi 2x1, worth pra caralho Nice Olha o Zinho de Blue Tudo que o Zinho queria Era o plano dele Boa Bando suicida Ô, Daniela Você realmente quer um vídeo de zoia D? É sério? Xajajá Quielo O que é isso? É o famoso diamante 3, chatobox Famoso D3, chatobox Foda, né, bicho? Obrigado, Pedro Tico, pelo MVP É nóis Obrigado, Douglas Rodrigues Tamo junto, gente Eu vou matar esse cara, velho Mata esse cara aqui, velho Delícia de free kill Free gold pro casicão Não, o casicão vai ficar grande Ele gastou fantasma, by the way Agora vai, velho Agora que eu peguei 6, mano A gameplay vai fluir Calma, deixa eu ver como é que tá o Aron aqui da topside Se tem Olha o bot Mano, o Graves tá aqui, velho Fazer meus golems lá Fênis, você é muito baixinho Como é que eu sou muito baixinho? Eu tenho 179, velho É que, se você tá falando da gravação do Iê, mano O Iê é alto pra caralho Ele me grava Ele me grava, tipo, de cima pra baixo Tá ligado? Não tem como, cara Não tem como O Iê é muito alto Obrigado, Augusto Pagnota Pelo MVP Cara, eu tenho quase 1,80, velho O desgraçado tem 1,87 1,88 Ele tem quase 1,90, mano Alguma coisa Ele tinha que ser mais grandinho, né, velho Senão Senão complicou, velho Eu vou pegar o Singed aqui, velho Ele vai me Mano, ele tá vindo pro mid, velho O que os caras tão fazendo aqui, velho? O cara vai quebrar minha pink, mano Você tá tirando, velho Eu de Singed Eu de Singed Morreu Ah, eu tomei uma da torre Eu sei, mano Eu tenho problema com a range da torre do mid, velho É, só com a do mid que isso acontece, juro Mas tá safe Acho que se eu não tivesse tomado a porrada da torre Eu teria saído vivo, né Eu tomei 2 Ignite, mano Que louco Eu tomei um da Ary e um do Singed Safe Como eu entro na StreamCraft O link tá na descrição, mano É só entrar no link da descrição E criar a sua conta, velho Você tem que logar na StreamCraft Senão você assiste a stream Numa qualidade muito baixa E fica travando Então você tem que criar uma conta, tá Não assistam sem criar conta Pelo amor de Deus Senão vocês não conseguem assistir mesmo, tá Criam a continha aí E fica suave Aí libera qualidade HD Libera tudo bonitinho pra vocês Vocês podem usar o código Ganhar 50 moedas Obrigado, Pedro e Tigo Pelos MVPs Tamo junto, meu queridão Deu um rebote Não tem large aqui, mano Tem? Eu acho que tem Ele tá me baitando, velho Ele tá me baitando Foda Eles vão frisar, mano Eu vou farmar Obrigado, Gabriel Ferreira Alvi Tamo junto pela MVP, mano Obrigado, Eiris Mas Daniela Zou e AD é meta? Não tô sabendo, mano Não sei lidar com o Zou e AD Aí se ela acertasse, velho Não sai o meu Qzinho, velho Nem fudei ainda, mano Morreu Morreu Vamos ver Tá bomzinho pra nós Que isso, mano Que isso, mano? Nós Deu muito bom A Sivir não mata o Thresh? Ela é solada pelo Thresh? Ela é Só mata a Sivir Caralho, Sivir Acerta essa mulher desse bumerangue, mano Eu de Sivir Obrigado, Pipa Obrigado, Pipa Pelo R$1,00, mano É nóis Pense, por favor, me dá uma salve Salve, Gabriel 22 03 Nossa, eu tô grande agora, velho Fiquei imenso Nossa, eu fiquei muito grande, velho Tô gigante E aí, rapá Os cara tão muito louco em cima do Solux, velho Tira essa Pink aí, na moral Cara, eu acho que eu vou fazer a festa desse game agora, velho É que eu ainda não fechei a Dractar, mano Mas eu acho que a hora que eu fechar essa Dractar, cara Vai virar outro game Pode dar Chase Chasezado à vontade, mano Ó o Ludo Hehehe, Singed Tá jogando bem, bicho Tá jogando bemzão esse Singed, cara Coitado É o tal do Eu de Singed, mano Eu vou catar seu wave do mid Vai pra torre Vai ter montanha, velho Vai ter montanha Graves tá bot Mataram? Double do bot lane Eu vou catar a Ary no caminho, mano Eu de Ary Ary Flash Isso, meus queridos Isso é diamante 3, meus lindos Este é o elo diamante 3 do League of Legends Você aí que achou que tava no prato e tava ruim, velho Você imagina pra quem tá aqui Eu queria fazer o drag Mas a bot lane resetou, velho Então Zica, né Fens, olha os likes da live Que porra é essa? Caralho, eu fui ver agora 4... Mano, vocês bugaram os likes da live? Que merda é essa, velho? Isso é 4.294.000? Mano, o que é isso, velho? Quanto like, mano? O que aconteceu? Bugou? Mano O que aconteceu com os likes da live, velho? Mano Eu tô assustado, velho Mano, o que aconteceu com os likes da live? Mano, bugou, velho É impossível ter tudo isso de like, velho Mano, tem 4 bilhões ali, velho Não, isso tá errado, mano Não, não, não É impossível, mano Bugou o like da live, velho Que merda é essa Vamos fazer o dragão, hein? Os caras querem fazer arauta? Mano Ai, velho Os caras morreram lá em cima, irmão Irmão, irmão Morreram, bicho Ai, velho Isso aqui é nosso Plágio do 3 Mano, o que é que tá acontecendo nesse elo, velho? O que é que tá acontecendo nesse elo, velho? Olha os flash dos caras, mano Oh, 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 oh How are you, guys? O que é isso aqui? Eu de Ari Eu de Singed Vou pegar o Graves ali, mano Graves vai tentar voltar pra lá, mano Caralho, mano Para de flechar, rapaziada Oh, na moral Graves Que isso, gente Violência Gera violência Só uma sujeirinha, só uma sujeirinha Quebrar o Ward aqui Quebrar o Ward aqui Morreu? Deu a volta por cima Ela tem o Charme Ela tá sem Charme, mano Mas eu morri, velho Jesus, velho Eu tô vivo Ih, não tem ninguém do meu time aqui, mano Morre Ah, é trash Não, não me dá auto-ataque Ah, jurei que tinha gente do meu time no bot, velho Eu corri pro lado errado, na real Devia ter pulado pelo Drag Mas eu tentei dar o outplay Safe Cara, eu tô muito forte, velho Gente, eu pesquisei aqui Isso é recorde mundial de likes Mano, não tem como aumentar mais os likes, velho Os likes dessa stream bugaram, cara Mano Bugou, cara É muito like, velho Hackearam os hacke... Hackearam os hacke... Hackearam os likes da live, mano Como assim, cara, não? Pronto Show Tá muito bugado esse ano Bora Os cara tá dando curtida ainda, velho Mano Nossa, bugou muito os likes, né, cara? É, muito like, bicho Galerinha, vocês que estão no YouTube Venham pra Steamcraft, tá? Tô rolando sorteio aqui pra quem tá logado na Steamcraft Então é só você abrir a Steamcraft Logar na sua continha e deixar aí, mano Que logo depois a gente sorteia a lista de pessoas que tá assistindo, né? E também a gente tá dando atenção pro chat da Steamcraft, tá? Eu praticamente não estou olhando o chat do YouTube Então vocês que estão no YouTube Venha pra cá Pra Steamcraft Isso aí é problema, isso aí é problema, isso aí é problema Estamos cercados O que é isso? O cara me deu o Ignite aqui, mano Eu de Singed Ih, deu ruim, mano O Singed não morreu, velho Nossa, não é mais eu de Singed, não Todo mundo separou O Singed saiu correndo Meu Deus, boa Boa, 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 boa Dois por três? Tá nice Vai te fuder, morda O Mordercase solta o Thresh toda hora, velho O Thresh não aguenta mais, mano Ô monozinho, você tá comendo a fumaça, mano Que porra, mano Nossa, dá muita risada Você morre, você vai morrer Nice Só vamos, velho Logou já tá participando Isso mesmo Logou na Steamcraft já tá participando Mano E logo depois do Loozinho Eu vou jogar um The Witcher 3 Cada vez que a gente morrer no The Witcher A gente vai sortear o Miskin Miskin não Um baú, né, no caso Mano, vamos pegar mais um Drag ali Que eu não quero Drag dos Nuvens pra um Singed, não Imagina, fica Deixa eu matar o Graves ali primeiro, velho Calma aí Fica de Base Fica de Base também Bora Speed Dragzão pra nós Tô sem Smite Mas eu acho que ninguém vai tentar roubar aqui, não Que isso, mano O Arong é do Jungle, né, cara Não tem conversa, mano Ninguém tem que ser do Jungle Deixa os caras vão morrer ali, velho Assim que a gente tá puto atrás do nosso Victor Boom Killing Spray Nice, deixa eu dar mais uma farmada aqui Mano, eu tô muito grande, velho Eu tô muito grande nesse game Eu quero nível 16, cara Pegar nível 16, já era Lembrando, isso aqui é Diamante 3, cara Isso aqui é Diamante 3, cara Os caras tão tomando esse couro no Diamante 3, mano Depois os caras falam assim Poxa, traz Normal Game no seu canal, bicho Como pode? O nível é tão diferente Os caras do Normal Game são melhores que esses malucos, mano Ele não morreu, né, velho Não Vagabunda Nossa Ai, cara Jesus, velho Eu achei que esses Lobos iam me matar, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Mano Caralho, cara Eu tô valendo tanto gold que eu acho que eu vou fazer uma GA, cara Pra eles não catarem meu gold Vou meter uma GAzona aqui Nossa, faltou pouquinho pra GA, na real Bora Fens, a vizinha vai reclamar São 8h13 da noite Se a vizinha reclamar de barulho, cara Que pena, né Não pode depois das 10h, às 8h eu tô trabalhando Mas meu time ainda perde isso aqui, não tô nem zoando não Sem memes Tem ward aqui? Não Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo Nossa, o dano que ele me deu Ah, mano O cara me deu ignite aqui, cara Você me deu ignite, bicho Você tá muito louco Você tá usando drogas pesadas Eu acertei, o cara tá sem vida ali, mano Linda Meu Deus do seguinte Morri Deixa eu me curar aqui, mano Valeu Chupa seus monocindios do caralho Meu Deus, mano Meu Deus Deixa eu me curar aqui Completamente normal, né? Um de vida Deixa eu dar uma curinha aqui assim, de rapidão, cara Ai, ai Demone Nossa, mano Que engraçado, cara O cara tem ward aqui Deixa eu sair fora, velho Preciso fazer minha GA, cara Na moral Mano, eu tô muito forte, cara Nice É, eu vou delimiar agora pra fechar Vou delimiar Começar pelo punhal mesmo Ó, quase nível 16 Peguei 16 agora Peguei 16, acabou, velho E aí, friends Acabei de vir do YouTube Seja bem-vindo, Vinicius Gabriel Vocês estão no YouTube Façam igual o Vinicius Gabriel Vinicius Gabriel é um exemplo, cara Ele veio pra Streamcraft Criou a conta dele E está feliz aqui no chat conosco Meu time mata lá, velho Vou pegar esse seguido aqui na porrada, velho Morto Cara, eu tô com quase 20 kills, mano Cara, isso aqui Mano, isso aqui vai pro canal, velho Eu vou cortar essa gameplay E vou mandar no canal amanhã É isso, cara Olha essa gameplay De barata voadora E aí, nego Não vai poder reclamar Que é normal game Vou começar a fazer isso, velho As lives que eu fizer pro YouTube Eu vou pegar umas partidas Que eu jogar bem e tal E vou jogar lá no YouTube, velho Aí os caras vão falar Nossa, o Fenix está fazendo vídeo de ranking É isso, mano Acabou, cara Não, mas ficou engraçado isso aqui, velho Principalmente a Play NoSinged ali, velho Foi sensacional Quase que o Limear E aí, os caras estão trolando Tão dando o E-Trade ali, ó Wind Trader Song, bro Não me viram, não me viram, não me viram Nem fudendo que ela me parou no meio do bagulho Tô muito forte Lendário Cara, eu ziu com a Lecuri, velho Beleza, seguidizada Tá de parabéns, bicho Tem certeza de usar, velho E aí tem cronômetro Mas ele vai morrer Nossa, demora muito pra renascer, credo Tira a minha GA Ah, não Cusão Tá, deixa eu dar uma Ih, mano O cara caiu, velho Lógico Aí, aí Agora vai dar graça a gameplay Gameplay emocionante Fenix estompa D3 E Mordekaiser cai Pra deixar a gameplay mais louca Nossa, Graves Ele não vai vir sozinho, né, mano Nossa, eles pensaram 10 vezes antes de fazer isso Ghost na live, certeza, mano Deram um Ghost, deram um Ghost, cara Não é possível Vai embora Vai embora, fechar meu Limiar e fazer um Elixir, mano A gente tem que ganhar rápido, velho Foda que a gente tá sem Mordekaiser agora Isso vai ferrar muito Isso vai ferrar muito, 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 muito Mais forte que isso eu não fico, mano Agora é matar os caras e ganhar, velho Só no pick-offzinho Nervouser Tem o Ard em tudo aqui Eu vou pelo outro lado, relax Tem o Ard aqui também, né Vou ter que ir Ah, o maluco foi pego ali, velho E esse Gravão E esse Gravão Isso tá muito louco Ah, meu Deus, quanta gente Oi Não viu o Hulk do Thresh vindo, velho Podia ter pulado Tava cego O Lux foi pega, mano Mas acho que tá safe Eles ainda perdem, cara Nice Eu dei quanta de Gold pra quem? Pro Sing de 1k Uh Ih, a gente tomou um Ace, velho Mordekaiser voltou, velho Tá safe pra gameplay Muito bom A volta do Mordekaiser Gostei, gente Tá de parabéns Pode voltar pra base Nunca critiquei o Mordekaiser, gente Muito bom o Mordekaiser Ótimo Safe, mano Ô, vamos fazer aquele barão Vamos fazer o barão Vamos fazer o barão Vamos lá Vamos lá Salve, Leonardo Santos Santos Pes Bora Sim, os likes estão bugados, gente Por incrível que pareça Tá tudo bugado Cara, é perigoso a gente Estartar isso aqui, velho Os caras vão estar Estartar, velho Acabou Acabou Nossa, a gente faz muito rápido, velho Tô sem smite Calma, vou segurar meu Qzinho Bora de push em mid, velho Aria e Graves vivos Eles não fazem nada, mano Leva o Nib Depois leva o Nib do bot Essa área, mano Ela é Ela é louca, velho Graves fez certo Ele limpou o bot lane Ele tinha um wave E agora não tem mais Não dá pra dar GG, mano Ou dá Tem que ser muito rápido Acho que dá Aria tá pra lá, velho Não, não dá O Threshão vai chegar Vai ferrar com tudo Aí o Threshão trollou, mano Tomei muito dano de algum lugar Cruz credo, mano Nossa, esse Ju calcou ali, mano Nossa, que vontade Eles não vão vir aqui, mano É muita burrice Se alguém pisar aqui, velho Os caras foram lá pra cima Os caras foram lá pra cima, mano O que os caras estão fazendo ali, velho Os caras foram fazer a Aronga Meu Os caras foram fazer a Aronga Que calde bronze, mano Perdeu o Nib de graça Sai fora, sai fora, sai fora Vamos puxar top agora Top Mano, entendi nada da caldeira, velho Famoso diamante Certeza que isso é diamante? Certeza absoluta, velho Pode procurar o Nick da rapaziada, velho Perigoso ter até D2 nessa partida Sem escapatória Safe Acabou Que isso, meus queridos A barata tá Quadra kill Roubaram meu penta Era o trash, velho Era o trash, velho Ai, 30 kills no diamante Ai, velho Meu penta killzinho, cara Puta, ia funcionar como um ótimo clickbait pro meu vídeo Aê, rapaziada It's premium games, velho Nice, 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 nice Ó, bastante gente acompanhou essa na live, hein, mano Isso aqui vai virar vídeo, vai virar vídeo Nice Deixa o seu like, tamo junto Aê, rapaziada Aê, rapaziada Aê, rapaziada